Gente do céu Parece um... Parece um corpo pular Vai Fala Junior Acho que achei um corpo Vem com isso não, cara Pra onde você viu isso? Vamo lá, vamo comigo lá, vou te mostrar E aí, pessoal? Amigos, internautas, altas aventuras, hein? Isso aí, Ginho da Serba e Ginho e Júnia na parada Vamo fazer uma caçada aí Muito aventuresca hoje, hein, gente? Estamos aqui onde aconteceu Um ciclone Arrasou a região inteira, né? Vendaval, afundou barcos Arrastou casas pra dentro da água Isso aí Bicho foi feio, gente, bicho foi feio mesmo aí E o pessoal chamou a gente aí Que moram aqui perto da praia Pra tentar recuperar algumas coisas Que saíram voando aí E foram com a água Pro mar, gente Então tem muita coisa aí Na praia que veio com o tsunami E é isso que a gente vai tentar resgatar Vamo ver o que a gente encontra aí Se encontra alguma coisa de valor Ou algo do tipo, né? Vamo lá as caçadas E vamo ver o que a gente recupera aí Pra família que contratou a gente aí É isso aí, pessoal E você que tá precisando de detentor de metais aí Jones Adventure, gente O link tá aí na descrição Você que tá querendo fazer umas caçadas aí Igual a gente Bora lá, pessoal Acompanha o Ginho Júnior Acompanha o Ginho da Selva aí Nas aventuras Vamo lá, pessoal Mais lixo aí, galera Muito lixo E o cameraman acabou de avistar lá, ó, galera Um negócio lá na água, ó Um negócio lá na água, ó Um negócio lá na água, ó Um negócio estranho lá na água, ó Vamo lá ver o que que é Às vezes é só uma pedra Mas... Às vezes não Vamo lá Vamo lá Gente do céu Parece um... Parece um corpo lá Credo, parece um pedaço de um corpo, galera Tanto... Será que eu vou... Não, tem que ir lá ver Eita... Ah, que susto, galera Nossa, eu achei que era um corpo É um corpo, mas não de uma pessoa de verdade Caramba É um manequim, galera Que susto da pega Olha aí, galera, o manequim É um manequim, né É um manequim Gente do céu, sério, agora Arrepiou tudo aqui Eu achei que era um corpo, galera Achei que era um pedaço de um corpo aí Porque algumas pessoas morreram, né No tsunami aí, né E barcos afundaram Mas, por sorte, não é, gente É só um manequim mesmo Que veio aí, de algum lugar aí, né Com a tempestade Olha aí Um manequim de uma De uma mulher aí É, um manequim feminino, né Não é um manequim de uma mulher Ai, nossa, que susto O que que tem aqui? Tem alguma coisa ali dentro? Acho que só tem Só tem areia lá dentro, gente É um manequim cheio de areia Olha lá Que sinistro, gente Sinistro achar isso aqui, viu Vou falar pra vocês É estranho Mas eu me assustei Mas fica aí com vocês, hein Maniquim Vamos tirar aí da água É lixo, né Vamos tirar Vamos lá, pessoal Show de bola esse achado, hein Pessoal, eu vou dar um susto no meu pai Eu vou falar que eu achei um corpo E tô assustado E vou mandar ele vir aqui ver Vamos ver como que ele vai reagir Corre lá Vamos lá, gente Vamos lá comigo Pai Fala, Júnior Muita coisa, ó Achei um negócio lá Que me deixou mal, pai Como assim? Acho que eu achei um corpo Ah, cara, brinca com isso não, cara É sério, pai Achei um corpo lá Ah, não brinca com isso não, cara Onde você viu isso? Vamos lá Vamos comigo lá Vou te mostrar É um pedaço de um corpo Ah, que isso, cara Não faz isso não, cara É ali, é um pedaço de um corpo, pai Ah, não brinca com essas coisas não, Júnior Não sei Ah, não sei Ah, não brinca com essas coisas não Você sabe que eu já estou cagado Já agora com essas coisas aí, cara Isso é estranho, cara Ô, Júnior, sai de brincadeira, cara Isso é estranho Ah, vai tomar banho, Júnior Ah, vai tomar banho, Júnior Ah, vai tomar banho, Júnior Ah, ô Mas você é o filho da minha mãe, né, ô, cara Por que me assustar, cara? Já anda cagado esses dias aí Ah, vai tomar banho, Júnior Ah, vai tomar banho O que é isso, cara? É um molequinho, pai Ah, mas por que me assustar? Ah, mas por que me assustar desse jeito, cara? É, hein? Putz, se é uma merda, cara? Eu tomei um susto de loja Eu achei que era um corpo também Caramba, meu O que é isso? Não é, é um manequim Poxa, com certeza veio de alguma loja, então, hein? Sim, alguma loja em beira do mar, voando na hora do... É, você é aqueles manequim lá que eu tomo e coloco a exposição de loja Sim Putz, se é uma merda, Júnior Eu também Eu avistei de longe, fiquei desesperado, acho que não caiu o corpo E pai, por que não assustar o pai também, né? Putz, se é uma merda Vou pegar você, Júnior Pode deixar Não, você tá me devendo duas pedras, cara Fora da casa lá que você me assustou Gente, ele fez um vídeo lá me assustando dentro de casa lá, vocês não sabem Tem que assistir lá, como é que tá o nome do vídeo lá? Ah, assustei meu pai Assustei meu pai Vou deixar o link na descrição, gente, ó Segundo susto que eu dou no pai Ah, fio de bola Pode ser, esse aqui é com a ração que veio do... Alimento de ração que veio de algum... Que caiu de algum barco Pode ver aqui, tem até etiqueta aqui, ó Olha, mostra que etiqueta pro pessoal Se mexer, vai não usar mais de barro Aqui, ó, gente Uma coisa aqui mesmo Ó, pessoal, pode ver que é um saco de ração Alguma coisa que veio Arroz É, era um arroz, né Olha aí, gente, que top Saco de arroz, gente Vou tirar aí Tirar? Esse, tiro do mar Vou tirar daí Tiro do mar Alguém? Alguma coisa que veio com o tsunami também, gente Isso, com certeza Vamos lá, vamos continuar aí Vamos lá, a busca Chega aí, cameraman Se não, já tá aqui, ó, galera Não precisa nem escavar, eu acho Olha só O que é isso que ele tá ali dentro Olha só, galera Algum pescador aí, ó Não sei se o pescador aí Que tava no manguezal Ou no mar Mas É a chumbada de um pescador Olha só Eu acho que é, né Que eu me lembro que isso aqui é a chumbada de pesca De varinha de pesca Ou de... De varinha de pesca não De rede também É, acho que é de rede Isso mesmo Olha aqui, ó Isso aqui também Tava aqui dentro, hein É a chumbada de algum pescador mesmo Perdeu aí Ou veio com a tempestade Porque tava bem por cima aqui Fica aí, pessoal Belachado Gostei Vamos lá Sinalzinho aqui, galera Sinalzinho estranho Olha aí Lixo Pessoal Veio muito lixo aí Com a Com a tempestade Pessoal Olha que o pessoal já deu Andou dando uma passada aí, ó Mas ainda tem muito lixo E vamos ver se o sinal saiu Nossa Tá aí ainda Sinal estranho, galera Olha aqui, ó Viu alguma coisa ali Olha a rua Que susto Aí, ó Ué, pessoal Por que 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 tava batendo estranho o sinal Um colar Um colar aí Deve ser coisa barata Porque a Onde vai aqui, ó Tá tudo enferrujado já Onde prende Deve ser coisa barata Deve ser coisa cara não Mas tá aí, ó Um colarzinho Fica com vocês Vamos ver o que mais a gente acha aí Tem mais alguma coisa aqui Que eu acho que não é Ah, é lixo, gente, ó Acho que era uma Pulseirinha também, ó Daquelas pulseirinhas praiana Mas já Já virou lixo aí Muito lixo Pelo Pelo mar aí, pessoal Essa tempestade Trouxe muita coisa Vamos lá Vamos continuar aí Sinalzinho, galera Vamos lá Vamos ver se já saiu Tá aqui ainda Vamos lá Opa Bati em água ali, gente Eita Olha aí, galera Que isso Ah, eu acho que eu sei o que que é Eu tô achando que isso aqui É um porta-retrato, gente Olha aí, ó Não parece? Dois portas-retratos, na verdade, né Coloca aqui Um em cada lado Bonito, gente Mas será que isso aqui Veio com a tempestade também? Pelo jeito sim, né? Olha aí, ó Show de bola Fica aí com vocês Um porta-retrato Bem bonito Opa, caiu Vamos lá Pessoal Olha aqui Que essa tempestade trouxe Chega aí Olha ali, ó, pessoal Um baita de um pneu Pneu de caminhão Isso aí, viu Caramba, hein Vocês veem a força Que tava os ventos aí, gente É Sorte que eu não tava aqui, né Senão eu ia voar Seu magrinho Fica aí, pessoal Mais uma achada aí, ó Essa aqui vocês não vão levar, não É muito grande E aí, pessoal Custar da aventura aí Eu até achei um corpo Meu pai se assustou, hein, galera Mas pessoal, fica aí, ó Belos achados Deixa eu sair de perto Dessa moça aqui Senão minha esposa Vai ficar brava comigo Tá aí os achados Legais os achados aí Muito lixo na praia, gente Muito eu não mostrei Que era muito lixo Ia ficar chato o vídeo Tanto lixo que eu achei Mas fica aí com vocês Lindos achados E bora pra parte 2 agora Vou ir almoçar E vou voltar aqui Fazer a parte 2 Porque já foi Amanhã inteira aqui Até a próxima aventura aí Com o Jinho Júnior Gente, tchau, tchau Um abraço pra todos Tchau, tchau Tchau, tchau